O Projeto Decreto-Lei-NE apresenta-se o primeiro-ministro Tauru Matangruac e a reunião do Conselho-Ministro e a Sala Auditório, Cairá Lachanana Guzmão, Ministério de Finanças, quarta-semana-NE. Ministro-Coordinador Assunto Econômico, Fidelis Leite Magalhães Satete, Governo, ralo mudança da estrutura, membro-governo, tamo a estrutura-NE, lá permanente. O alteração-NE se é vice-primeiro-ministro, nem grua, mas se apoie-sefe, governo Tauru Matangruac. Vice-primeiro-ministro, primeiro, seta o Matangruac, assuntos sociais, no vice-primeiro-segundo, se rariba ordenamento no planeamento. Vice-ministro, turismo, cultural, no comunitário. No raritano, vice-ministro-Ida, via comercio, indústria, no vice-ministro-Ida, via Ministério Interior. Hoje, não é, implica que até, implica que até, cargos se rarneçam turmai, se, lá existe, se para, se extinta. Cargos se rarneçam turmai. Ministro-Boa-Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, se é lei. Competência-Ida, Assuntos Parlamentares, no Comunicação Social, se passa para a Ida, Ministro, Assuntos Parlamentares e Comunicação Social. Turmai, Ministro-Planeamento, no Investimento Estratégico, transforma, naquilo aqui, vai Ida, Ministro, Plano e Ordenamento do Território. E, cargo, Ministro-Estado, se é lei, se é extinta, se é lei, cessa, também, e a ONU, cargo, vice-primeiro-ministro, em rua. Além de, nem, governo, moça, sai, zi, se é, emples, rússi, presidência, conselho-ministro, também, zi, se é, emples, e a entidade independente, não, lá, tamo, e a quadro, administração pública, nem. Também, ela precisa, em quadra, e, ministro, e, dan, e, ocos, não, lá, significa, ramate, zi, se é, emples, mas, em berra, sai, rússi, com posição, governo, também, zi, se é, emples, ela precisa, tutela, e, re, governo. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Dímen. Tchau, tchau.